Fletcher, turn me up Atiradores na minha contenção Sete meiotas faz minha proteção Sete filhotes pra pagar pensão Roubei tua alma e teu coração Isso foi culpa do AK Trovão Eu tirei sangue desse alemão, ele fez uma transfusão Com furos de balas da minha munição Que foram cuspidas na cara daquele vacilão Meu pente esvaziando e você nem tá vendo Minha glock percevejo deixa o seu corpo fedendo Numa piranha nunca goze dentro Mesmo ela falando o que tá querendo Meu AR processado tá sem advogado Eu tô sentindo saudade, podia ser mais fácil O meu maninho atrás das grades cadeado fechado O meu maninho em ti é certa, vai ser caixão fechado Encaminhando mais drogas que o pago Eu tô exportando drogas tipo nada Eu alimento o mercado do tráfico É tudo orgânico, eu não pago tráfego Por isso o seu final vai ser trágico Eu fiz você sumir, mas não é truque mágico Meu AR anda sumido, ele é camuflado O meu mano te fumou, você é um balão no calmo Não é segredo minha tropa palmeando tudo Pelo bonde você sabe que é só matuto Tenho material bélico, armamento russo Eu opero seu cérebro, tipo eu te costuro De viseiro eu tô pegando a minha visão Na bandoleira tô trazendo minha proteção Antes de sair de casa fiz uma oração Pra não bater de frente com esses alemão Eu tenho o coração vazio, a carteira lotada Meu bebezinho eu sou um vadio Camuflado eu tô de fuzil Rajando placa pelo Brasil Essa porra é o crime do Rio Copo 700, fumo chocolate Merdas pelo centro, fabricando arte Tropa do Matuto pelos cantinhos do baile Girando lucro, fazendo a contabilidade Atiradores na minha contenção Sete meiotas faz minha proteção Sete filhotes pra pagar pensão Vomito a alma e teu coração Isso foi culpa do Acatro Eu tirei sangue desse alemão Ele fez uma transfusão Com furos de balas da minha munição Que foram cuspidas na cara daquele vacilão